E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez. É, rapaziada, estamos aqui no Hungry Shark hoje. Isso mesmo saiu, graças a Deus, a atualização aqui pra gente aqui, ó. Corre lá, vê se sai uma atualização pra vocês, tá? Porque o jogo tá como? Prenético. Essa criatura aqui, ó, tá insana, cara. Uma parada que eu não curti muito, que eu queria mais umas duas criaturas, tá? Pra ficar três meses esperando e não vir. O que acontece que eu acho que vai acontecer aqui? Vai ter essa atualização aqui desse monstrão aí, e depois eles vão vir com a atualização do passe, tá? Rapaziada, então, deve ficar aí um mês, um mês e meio pra próxima atualização, beleza? Ó, brota aquele like, se inscreve no canal, parca aquele sininho, porque a gente tem o quê? Pérola aqui na caba mais, pra poder tá comprando essa criatura aqui, ó. Já soltei vários vídeos explicando como conseguir muitas pérolas, tá? Como conseguir muitas gemas, beleza? Então vamos lá, rapaziada, vamos lá. Vamos lá, que aqui, ó, um boladão, mano. Tá boladão mesmo, vamos pegar aqui, comprar ele. Caraca, moleque! O bichão é insano, malandro, o bichão é insano. Cavernoso. Comprar aqui, ó, galera, ó. Eu não vou ler essas paradas aqui, galera. Não vou ler essas paradas aqui, não vou perder tempo. Ele é o nosso, o monstrão é nosso, rapaziada, o monstrão é nosso. Caraca, rapaz. Tá maneiro, hein, galera? Tá maneiro aqui. Olha os quânticos, tá, galera? Pode nadar no ar. Nunca vi isso, nadar no ar, galera. Pra mim seria o quê? Flutuar, né, galera? Ó, beleza. Dá a chance de uma ressurreição explosiva. Ah, tá, Kess, você pode, ó, ressuscitar uma vez, ó. Cria um buraco negro que cresce ao longo do tempo e seus inimigos. Causa dano... Ih, rapaz, será que vai crescer no tempo da gameplay? Vai ficando maior? Ah, não sei, rapaziada, não sei. Vamos botar aqui as missões, galera. As missões deles aqui, ó. Beleza, ó. 200 mil pontos fora de água, galera. 200 milhões fora d'água, tá logo. Consuma 5 mil coisas. Ih, rapaziada, aí aqui tem as fichas que você tá bloqueado, tá, rapaziada? Tá carinho, hein? Tá carinho essas missões dele aqui, ó. Vamos botar o zara aqui. E vambora pro primeiro mapa que a gente sempre jogou, né, galera? Sempre jogou aqui, ó. O começo de tudo, galera. O começo de tudo. Vai ser na tranquilidade aqui, ó. Beleza, vamos lá, rapaziada. Vamos lá, vamos ver se o couro vai comer aqui. A cobra vai fumar, bota o like. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, que, porra, vou te contar a parada pra vocês aí. Olha isso aqui, rapaziada. Olha isso aqui, ó. Ele flutua, moleque. Ele flutua, cara. Ele flutua. Isso aí é surreal, galera. Isso aí é mentira de paim. É mentira de paim, cara. Olha isso. Cara, que sensacional. Você nem usa o turbo, cara. Se dá pra usar o turbo, ele nada mesmo no ar, cara. Olha isso. Que doideira, mano. Ativa o poder. Rapaz, que loucura, galera. Que loucura. O que acontece? Tava gravando aqui. Quando eu entrei no mar aqui do Pacífico aqui, gravei. Deu um BO aqui, galera. Deu um BOzinho aqui, rapaziada, ó. Deu um BOzinho aqui. E, rapaz, ficou meio bugado aqui, ó. Ficou meio bugado aqui, ó. Eu perdi a gravação, galera. Tive que voltar aqui pra vocês, daqui vocês verem que eu perdi a gravação. Que doideira, mano. Que doideira. Pega aí, ó. Show de bola. Vambora. Pega tudo aí que tem direito, moleque. Explode aí, galera. Explode. Isso aí. Explode ele que o bichão é insano, moleque. Doideira é essa, rapaziada. Mas vamos lá, cara. Vamos lá que o bichão tá como. Carne de pescoço. Ativa o poderzão aí. Cara, eu curti demais esse poder dele, cara. Curti demais. Porque mostra aí. Olha isso. Você não precisa nem comer. É só você passar perto. E conforme você vai usando esse poder aqui, galera. Eu não sei se ele drena a sua vida mais rápido, tá? Ainda não sei. Não fiz os testes. Vocês deixam nos comentários de vocês aí. Mas ela vai aumentando, tá, galera? Ó. Ficou olhando aí, ó. A hora em cima dele vai aumentando, tá, rapaziada? Vai aumentando aí. Vai deixando ele mais boladão, ó. Ele vai chegando perto do bichão aqui, ó. Geminha aí pra gente aí, galera. Geminha pra gente aí, ó. Ele nem come as paradas, fica como? Gigantão, né? Aí você também pode explodir ele, tá? Você pode explodir ele aí, ó. Beleza? Tá maneiro. Ó. Olha como ele fica grandão, galera, ó. Tá louco, rapaziada? É surreal, malandro. É surreal. O turbinho aqui não tá funcionando legal, tá, rapaziada? O meu turbinho aqui não tá funcionando legal, mas vamos lá. Explode aí, ó. A gente explode. E pega um raio de ação muito grande, tá, rapaziada? Muito grande. Mas aí ele também, ó. Fica meio zoado o negócio de vida, tá, galera? Fica meio zoado o negócio de vida aí, ó. Tá maneiro? Pega tudo. Pô, anchocho. Ih, moleque. Tem que respeitar o bichão, galera. Tem que respeitar o bichão, que ele é nervosão. Ele é nervosão. E agora a gente vai pro céu, galera. Agora a gente vai pro céu aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar os passarinhos aqui, ó. Tá doido, malandro. Olha isso. Cara. Moleque. Ó, a vida vai embora rapidinho também, galera. Não tem pássaro aqui não, porra. Cadê os pássaros daqui, galera? Vou ter que explodir, galera. Vou ter que explodir aqui, hein. Explodir, não peguei ninguém, galera. Explodir, não peguei ninguém. Tô morrendo, galera. Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Pega aí, pega aí. Boa cá, moleque. Ativa aí. Olha lá quantos pássaros eu tenho aqui. Agora é sacanagem, né? Agora é sacanagem. Então, rapaziada. Eu percebi que o tubo dele não é muito rápido, tá, galera? O tubo dele não é muito rápido. É meio devagar, quase parando, beleza? Tá maneiro. Vambora aqui, ó. Febrinha de ouro pra gente ficar como? Felizão. Nervozão, felizão. Tá? Vamos explodir aqui, galera, ó. Explodir. Caraca, pegamos muita coisa, galera. Muita coisa no... Aqui, ó. Pegamos aqui, ó. Show de bola. Já ativa o poderzão aqui, ó. Boa. Ih, ativei o poder. Cliquei duas vezes, galera. Cliquei duas vezes aqui, ó. Ó. Tá só em passar perto. Caraca, moleque. Aí. Tudo que eu queria, galera. Tudo que eu queria era isso. Um poder mágico desse, cara. Um poder mágico desse aqui, ó. Vambora, rapaziada. Vambora aí, ó. Show. Show de bola. Isso aí, ó. Ih, olha isso, cara. Olha lá. As bombas estão com gráficos melhores, cara. O jogo tá com gráficos melhores. Uma impressão minha, olha lá. Deixa nos comentários vocês aí. Se vocês acham que tá com gráfico melhor ou não, tá, rapaziada? Tá louco, moleque. A parada aqui tá insana, parceiro. Respeita a nova criatura. Rapaz, olha o tamanho. Olha o tamanho dessa áurea, cara. Conforme você vai comendo, ela vai aumentando, cara. E ele vai ficando mais pesado, é isso mesmo? É isso mesmo. Ele vai ficando mais pesado, tá? E viu a bombinha pequenininha? Vocês viram isso? Subi de nível, tá, galera? Já deu pra estar no nível 5, tá? Porque eu tava jogando ali. Ele vai ficando mais pesado mesmo, rapaziada, ó. E o raio de alcance... Vamos explodir, vamos explodir. Caraca! É isso mesmo. Ele vai ficando pesadão, galera. Ele vai ficando pesadão. Então, vocês têm que optar, tá, rapaziada? Utilizar isso aqui direto ou não. Eu não aconselho utilizar direto. Porque ele fica lento pra poder chegar nos objetivos pra conseguir pegar comida, tá? Aí, ó. Como é que ele já vai ficando mais pesado, ó. Vai ficando mais pesado aí, ó. Boa, show de bola. Pega tudo aí, ó. Vários cardume aqui, ó. Olha lá, olha lá. Já vai ficando lento, galera. Já vai ficando lento. Temos indo longe aí. Podendo tá pegando as paradas aqui, ó. Tá maneiro. Explodimos aqui. Tá maneiro. Beleza. Aquele olho ali. Eu não sei pra que que aparece aquele olho ali. Aquele poder. Até então eu não sei, tá, rapaziada? Até então eu não sei. Beleza. E agora tá com uma parada vermelha ali. Com laranja, né? Tá com uma hora laranja no corpo. É isso mesmo? Explode aí, ó. Show. Caraca, ele agarrou na gente. Rapaz. Que bicho safado, moleque. Então explode aí. Morre, seu puto. Morre, seu puto. Não vem. Moleque. Não vem não, galera. Lá, show. Quebra tudo aí. Vamos passar pro outro lado, né? Eu gosto mais desse outro lado aqui, tá? Eu acho que aqui tem mais comida do que lá. Tirando aquela meiuca ali que é muito boa, tá, rapaziada? O resto dos lugares aqui, ó. Tem mais comida, tá? E eu tô sem equipamento nenhum, né, galera? Tô sem equipamento nenhum. Então, a tendência é ele morrer mais rápido mesmo, tá? Agora, será que vai bater os recordes com ele, galera? Será que vamos bater o recorde com ele? Vambora. Isso aí, ó. Mega febre, galera. Mega febre. Explode tudo aí, ó. Caraca, moleque. Tá louco, parceiro. O bichão é carne de pescoço. Isso. Isso aí passa perto do barquinho. Ih, não explode o barco não, ó. Tá vendo? Não explode o barco não. Então, ele tem que ficar ligeiro, hein? Tá rapidinho, tá rapidinho. Explode aí, ó. Boa. Então, a gente... A estratégia é essa, tá, galera? A estratégia é explodir, hein, galera? A estratégia é explodir. Beleza. Quando tu chegar... Tu sentir que tá ficando um pouquinho lento, tu explode, tá, rapaziada? Gosto de explodir esse barquinho aqui. Tá doido, malandro. O bichão tá como carne de pescoço. Deixa nos comentários quem já viu o suvaco de cobra, rapaziada. Quem já viu o suvaco de cobra, deixa nos comentários. O cajete é quase full, galera. Ó. Tem que respeitar, né? O Word é muito diferente do Devolution com relação a subnível, né, cara? É. Chega a ser brincadeira de criança, galera. Chega a ser brincadeira de criança a diferença de subnível aqui no Word, tá? Beleza. Show de bola. E, caraca, ele fica muito rápido, galera. Muito rápido mesmo. Então eu já tô começando a pegar a manha dele, galera. Tô começando a pegar a manha dele. Isso aí, ó. Uhuuuhu. Atirando em mim? Atirando em mim? É? Tá atirando em mim? Então explode aí. Boa. Explode aí, ó. Vamos pegar a febre de ouro aqui? Vamos pegar a febrinha de ouro aqui, ó. Beleza. Tá maneiro? Respeita, parceiro. Respeita. Então, quando tu tá na febre de ouro, que tu fica com essa parada laranja, tá, rapaziada? É essa paradinha laranja aqui quando tu tá na febre de ouro. Isso mesmo, tá? Beleza. Show. Outra febre de ouro aqui. Que isso, hein? Que isso, moleque? O bichão tá como? Nervosão, nervosão mesmo. Ele veio pra destruir o mundo, galera. Ele veio pra destruir o mundo. Que ele tanto fica no ar, quanto ele fica na terra, tá? Pega aí, ó. Tá maneiro. Eu só quero ver, rapaziada, como que eu faço. Caraca! Vocês viram isso? Eu quero ver como que eu faço pra... Esqueci. Esqueci o que eu ia falar. Esqueci o que eu ia falar. Tá doido? O tubarão tá bugado, moleque. O tubarão tá bugado. A atualização tá tão top que o tubarão tá bugado. Tá, vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Pega aí, ó. Show. Ih! É, molequito! Vambora. Agora, letra R aqui pro tuba, rapaziada. Não quero parar de jogar, galera. Não quero parar de jogar. Não quero parar de jogar. Mas eu tô morrendo. Eu tô morrendo, rapaziada. Eu não morro, não, tuba. Eu não morro, não. Pelo amor de Deus. Caraca, salvo pelo gomba. Salvo aí, ó. Tá maneiro. Vamos embora. Ih! Cai. Caraca! Que manobra bolada! Verdadeira manobra pica das galáxias, rapaziada. Que isso, hein, moleque? Que isso, hein? Vamos lá, vamos lá. Pega tudo aí, tuba. Pega tudo aí, ó. Morrendo de fome, galera. Morrendo de fome. Olha aí, boa. Explodimos aí. Rapaziada, vamos ver o que acontece com a nossa morte. Vamos ver o que acontece com a nossa morte aqui. Vamos ver aí. Se acontecer alguma coisa, a gente faz aqui, ó. 27 mil pontuação. Morri agora. E agora? E agora? Vamos ver? Vamos ver? Não tem, viu? Tem. Tem aí. E tuba fica bom, bolado. Ó, não se esquece de botar o like, deixe no comentário. Tuba, assisti até o final. Quero ver, hein? Ó, nível 6 aí, rapaziada. 18 mil de ouro, 27 mil de pontuação. Isso que eu não estou equipado, rapaziada. Isso que eu não estou equipado, ó. Tamo junto. Abração. Fui. Tchau.